Não deixe o samba acabar, o povo foi vindo de samba, de samba pra gente se amar, não deixe o samba acabar, o povo foi vindo de samba, de samba pra gente se amar, não faz perder. Quando eu não puder pisar, mas não me lhe dar Todas as minhas ferras não poderem te aguentar Levar meu corpo no mar, junto com o meu celular O meu anel de cantar, entrego a querer somar Eu vou ficar, com o meu filho de contigo Eu não posso cantar aqui, com o meu filho de contigo Eu não posso cantar aqui, com o meu filho de contigo Eu não posso cantar aqui, com o meu filho de contigo Antes de me despedir, deixa o seu fim estar mais louco O meu pedido não temar Antes de me despedir, deixa o seu fim estar mais louco O meu pedido não temar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Vou ficar, com o meu filho de contigo Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Vou ficar, com o meu filho de samba Não gostaria que tudo Não deixe o samba morrer, com o seu filho de contigo Não deixe o samba que euuso Música 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 Música